É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento É uma nova canção rolando no vento